Olá, Miquel Carreira, que tem encantado os seus fãs com a nova tour Vida, partilhou recentemente um momento especial nos bastidores que derreteu os corações dos seguidores. O cantor, que voltou aos palcos com grande sucesso, fez questão de agradecer o carinho que tem recebido o público. Esta tour tem sido única, obrigada a todos pelo vosso carinho. Porém, para Miquel, nada disso seria possível sem o apoio incondicional da sua família. A sua mulher, Laura Figueiredo, e os seus filhos, Beatriz e o pequeno Gabriel, são as suas grandes inspirações. Num gesto de gratidão e amor, Miquel partilhou uma foto nas redes sociais, onde aparece nos bastidores momentos antes de entrar em palco, abraçada às duas mulheres da sua vida, Laura e a filha, Beatriz. Na legenda, o cantor não escondeu a felicidade e o orgulho que sente. É nestes momentos que me sinto o homem mais sobretudo do mundo, antes de entrar em palco. Laura Figueiredo, sempre presente e carinhosa, não demorou a retribuir a declaração de amor nos comentários, escrevendo com ternura. Amamos-te! Este momento de complicidade familiar não passou despercebida aos fãs, que não daram as redes sociais de Miquel com mensagens de carinho e apoio. O cantor, que sempre foi discreto quanto à sua vida pessoal, mostrou mais uma vez que a família é a sua grande força e que é ao lado deles que encontra a motivação para continuar a brilhar nos palcos. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!